Yeah, move, herdeiro, rap, rap, só novidade Mano, eu tô business G, olha tua pita, só fala de mim Olha tua pita, que tamo na gang, na tropa, quando me olha, só vê a vida laca On dos trappers, manchas da city, onde a tua pita morreu Onde a tua pita morreu, esse seu trono agora é meu Esse seu trono agora é meu Onde a tua pita morreu, esse seu trono agora é meu Hasla, 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 puto focado na massa, não volto pra desgrasa Cheg no tua bota, sarumo, pego a tonina, cu oi, eu tô Ah, hasla, 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 puto focado na massa, não volto pra desgrasa Vem curto, dimi, zi, bico, mas passe, saci, pare, segundi o iz Bici, se anda, na minha tica, as pedra de gelo, bota no meu iz Curto de cash, manis, mijozi, vão dizer que eu é que não tô fix Trabalho tanto eu mereci Dizem que eu tô mais convencido E a vida não é pra me invadir Ninguém que são mais de vinte mil Vem vinte e postraga de fim Se eu te dou nem preciso pedir Tais correntes brilham em mim Toda uma tropeção ela me caiu Mil coisas que antes nunca viu Olha no piso mais dois tendo amigos Controla tua shorty, ela me morreu Voltamos no tempo, lhe busa tal creu Tava na party com bens, tinha muito champanhe Por isso é que ela se deu Minha vida é pesada, muito raputaro Moçulo com gajas, com jardas no rabo Gosto mesmo assim, dessa lá que não me farto Cuspo barras mais quentes que o sol do zango Às vezes sou tóxico, às vezes mimoso Elas gostam quando finjo que sou bom moço Hoje em dia só chego e digo o meu nome Pra ficar com essas shortys eu já nem me esforço E eu tô na track com Xaba Me vejo num paná Cheio de marcas, tipo que sou langá Tenho mais money que fama E olha que eu sou conhecida até fora de Luanda